Dessa vez, sem surpresas, Arthur Aguiar revela que casará novamente com Mayra Card. Olha isso, vamos ver aqui a matéria. Enquanto aproveitava o happy hour do BBB22, ao lado de PA, Arthur Aguiar contou para um amigo que ele vai se casar novamente com Mayra Card. O ator e a musa fitness se casaram em 2017, quando Mayra preparou um casamento surpresa para o amado. Teve isso, foi casamento surpresa, vocês lembram disso gente? Mano, eu tenho um pouquinho de medo. Se alguém fizer um dia isso comigo, não sei não o seu caso, tá? Mas enfim, vamos lá. Arthur comentou que embora já tenha realizado a cerimônia civil, a ideia é uma religiosa para poucos convidados. Dentre os planos do casal está a utilização de alianças novas, de ouro branco, cravejadas de diamantes. Quero algo bem brilhante, confessou o ator. Na conversa, Arthur falou que está morrendo de saudades da esposa e espera que ela ainda esteja acompanhando o programa. Claro que está, você não fez nada demais, disse o PA. Ah, será? Duvidou o Arthur. Tu só está comendo pão demais, finalizou o atleta. Porque o próprio Larissa e o Gustavo chegaram lá depois e falaram. Quando eles chegaram na casa de vidro, eles falaram, ó. A Larissa falou, sua esposa está pistola com você porque você está comendo pão aqui dentro, né? Mas isso... Ah, gente, é tudo marketing também, né? A Maíra, se ela pegar... Imagina se a Maíra pega... Eita, está tendo aqui o sorteio da prova, meu povo. Está tendo o sorteio da prova. Imagina se a Maíra pega e consegue... Como eu posso dizer? Emagrecer o Arthur, deixar ele gostosão de novo e tal. Tipo, trincado. Dois, três meses depois que acabar o BBB. Olha o marketing, entendeu? O cara engordou no BBB e emagrece com a Maíra. A Maíra que é a rainha do marketing, né, gente? Ela emagreceu a Anitta para o clipe de Vai Malandra. Emagreceu o Ludmilla também, né? Tchau, 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 tchau.